E tá todo mundo aqui Pegou, peguei, pegou E foi, e levou, e correu E subiu, e foi, e foi E eu não consigo acompanhar, e levou E fugiu, e tá tentando fugir E foi, e foi, e não para mais E nós vamos, e nós vamos, e nós vamos E voltou, e tá voltando, tá voltando E foi, passou por mim, não consegui segurar E foi, e vai E vai, e foi E foi, e fugiu E tá aí, e tá tentando correr E foi E foi, e driblou, e a outra pegou E foi, e foi, e a corrida continua Vai, não consigo acompanhar Se escondeu Pra comer, não, não Saiu por ali, e foi, e tá indo E tá correndo, e tá todo mundo na disputa Tá todo mundo querendo pegar E vamos lá Não consigo acompanhar Meu Deus, e passou, e foi E foi, e tá lá E foi Correu E tá aqui, e continua Meu Deus do céu E a luta continua E corre pro lado E corre pro outro E a outra chega pra pegar Não tirou, não conseguiu Vai lá E foi, e foi, e foi Tá indo E todo mundo desistiu E ela se deliciou Conseguiu E estão chegando mais E não deixou ela em paz E corre, e foi E corre, e foi E eu cansei E eu cansei Ó, ó Meu Deus Ela não cansou E eu já cansei, ó Cansei Desisti, né Eu também Já desisti Tchau Tchau Obrigado.